Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Ramalho da web Rádio Petrológica fala agora registro aqui as falas do governador Paulo Câmara aqui em Jatobá neste dia 29 de junho de 2022 data em que o plano retomado do governo do estado de Pernambuco passa para o Jatobá hoje o plano retomado do governo de Pernambuco está no sertão itaparicano aqui em Jatobá pela parte da manhã daqui a comitiva viaja para Tacaratu, Caraibeiras, passa por Petrológica e encerra o plano retomado hoje no sertão itaparicano o encerramento acontece em floresta, vamos ouvir aí, vamos ouvir aí o governador Paulo Câmara a gente sabe como isso é importante, da volta do Mochacão, a gente sabe como isso é importante e agora a gente vai fazer um novo sistema de abastecimento de água na comunidade Sítio Novo Sítio Nova Terra e é um sistema que vai ajudar a ampliar a rede de pessoas que têm o abastecimento de água com prioridade sabemos também que há muita gente hoje com vulnerabilidade social ou seja, pessoas que estão sem condições até de se alimentar com regularidade então convidei com o prefeito Rogério a gente fazer uma cozinha comunitária uma cozinha que vai pelo menos fazer 200 refeições todo dia aqui no município isso vai ajudar as pessoas que estão com dificuldade, estão com vulnerabilidade vamos também ao mesmo tempo fazer uma parceria com as associações de agricultura familiar aqui no município e vamos também distribuir alimentos alimentos frutos vindos da produção da agricultura familiar dentro do programa Pernambuque Alimento O prefeito Rogério, ele tinha me falado da questão da saúde havia uns valores que o estado devia ao município então nós estamos repassando esses valores são quase 300 mil reais o prefeito mostrar exatamente onde é que ele vai querer aplicar são recursos livres para ele aplicar na saúde porque a saúde precisa muito de um olhar não apenas regional que é o que o estado faz mas que se descentralize e que o município tenha condições de prover também saúde de qualidade então isso é também uma das metas que a gente tem aqui é fazer com o município junto com o prefeito e é a liberação desses recursos que vão garantir realmente que o município tenha condições de fazer uma saúde adequada e não podíamos também deixar de olhar a educação a educação, vocês sabem, em Pernambuco é referência hoje no Brasil e nós somos o primeiro estado do Brasil que fez as escolas de tempo integral serem realidade para todos os alunos de Pernambuco quem quer estudar hoje numa escola de tempo integral tem sua vaga garantida e essa conquista que Pernambuco é o primeiro estado e se a gente somar as vagas que tem escola de tempo integral aí nos estados grandes como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais não chega na quantidade de vagas que nós temos só aqui em Pernambuco a gente sabe da importância da educação no futuro que é com a educação a gente vai garantir um futuro melhor no nosso estado e eu não poderia deixar também de contar nossas escolas escolas de tempo integral mas também as outras escolas que ainda não são de tempo integral até porque não precisa mais e tem vaga para todo mundo que quer estudar mas essas escolas também podem ter locais adequados para as práticas esportivas para as atividades culturais para as atividades artísticas então a gente está fazendo duas quadras cobertas uma vai ficar na ELEI do Itaparica e outra na escola Nossa Senhora Aparecida então as duas escolas aqui no município do estado vão ter a condição de ter também uma quadra coberta nova devidamente aparelhada para as práticas esportivas dos nossos alunos e as obras que o prefeito Rogério tinha me pedido fazer essa avenida Caruaru que ele tanto coloca como prioridade então está sendo disponibilizado um milhão de reais justamente para ele poder fazer essa obra e a gente vai contratar como ele bem falou também a empresa que vai fazer a estrada na volta do Mochotó então eu vou ter a possibilidade ainda em 2022 de ter realizado esses sonhos e eu vou voltar aqui vou voltar aqui para a gente inaugurar essa avenida para a gente inaugurar a água para a gente inaugurar a estrada na bala do Mochotó e para a gente poder fazer outras parcerias com os Pernambuco atravessou momentos muito difíceis vocês acompanharam não foi só Pernambuco foi o Brasil crise econômica a pandemia foi muito difícil pessoal mas a gente está superando está superando com trabalho com unidade com dedicação e trabalhando para o povo trabalhando para aqueles que mais precisam esse é o nosso olhar também que a gente não vai deixar de fazer de maneira nenhuma enquanto o governo federal fica fazendo confusão todo dia brigando arengando querendo tirar do noticiário as notícias ruins a gente aqui está trabalhando fazendo estrada fazendo obra de água fazendo o quarto que eu quiser buscando alimentar o nosso povo e é assim que a gente vai continuar eu não tenho dúvida que Pernambuco vai continuar no caminho certo o caminho que a gente plantou lá atrás com Eduardo Campos que eu tive a oportunidade de continuar com todas as dificuldades e que vai ser continuado com certeza com uma pessoa que está preparada com uma pessoa que está preparada para esse caminho que vocês acabaram de conhecer no dia de hoje então meus amigos obrigado por essa oportunidade obrigado prefeito Rogério a gente vai ter a oportunidade de trabalhar muito ainda com Pernambuco e a gente vai ter a oportunidade também de mudar o Brasil vocês sabem também como é o Brasil muito obrigado então está aí as palavras do Paulo Câmara e assim encerra assim encerra o evento aqui em Jatobá daqui de Jatobá o de Jatobá a comitiva sai para Tacaratu Caraibeiras passando por Petrolândia o encerramento acontece na cidade de Floresta é o plano retomada do governo do estado de Pernambuco nesta quarta-feira dia 29 aqui no sertão de Itaparim a primeira passagem foi aqui por Jatobá